Será que a operadora de plano de saúde pode recusar a portabilidade de um beneficiário? Será que é um direito da operadora dizer que não quer que esse beneficiário adentre ao seu contrato de plano de saúde? Eu sou Elton Fernandes e eu sou advogado especialista em plano de saúde. Também sou professor de direito médico e hospitalar e da saúde em cursos de pós-graduação voltados para médicos e advogados em todo o Brasil. Autor do livro Manual de Direito da Saúde Suplementar e meu objetivo aqui é desmistificar para vocês as principais regras do setor dos planos de saúde. Vamos lá. Olha, a operadora de plano de saúde não pode recusar portabilidade. Recusar portabilidade é ilegal. A operadora de plano de saúde de destino está obrigada a aceitar a portabilidade. Desde que, desde que, claro, eu tenha preenchido as regras da portabilidade. As regras que estão descritas numa resolução, a RN 438, como a gente fala, essa resolução estabelece critérios e regras para que alguém possa fazer portabilidade de forma que a operadora de destino não pode recusar a portabilidade. Elton, então assim, seguro, tranquilo, eu vou fazer e a operadora de plano de saúde não pode negar. É, claro que isso é o que diz a regra, mas evidentemente que ao longo da carreira, ao longo da profissão, eu dou aula disso, eu não apenas ouço histórias, mas eu recebo essas pessoas reclamando sempre, pessoas que sempre falam aqui, deixam um comentário no canal, entram em contato falando, ah, recusaram a minha portabilidade. Às vezes acontece. Mas é ilegal se eu tiver preenchido esses critérios e essas regras. Que regras são essas? Olha, depende aí do caso a caso da portabilidade. Existem sistemas de portabilidade que eu chamo de portabilidade voluntária, que é quando a troca de plano de saúde é feita por escolha do beneficiário, isso é a portabilidade voluntária, e a portabilidade involuntária, que é aquela em que o beneficiário de plano de saúde fica obrigado a trocar de plano de saúde. Ele tem a obrigação de trocar, porque ele perdeu o contrato anterior. Ele foi demitido, ele foi aposentado e acabou o plano de extensão dele, ou ele não teve direito. Rescindiram o contrato dele. Ele divorciou. Aconteceu, no final de contas, ele atingiu uma idade X e ele perdeu o contrato de plano de saúde. Esses são sistemas de portabilidade involuntárias que, em regra, existem facilidades para que você possa fazer essa portabilidade no contrato de plano de saúde, ok? Então, na dúvida, na dúvida, na dúvida, eu sugiro sempre que você procure uma consultoria especializada com um advogado experiente, especialista em plano de saúde, capaz de te ajudar a entender essas regras de portabilidade e a fazer aí com que você tenha uma análise cuidadosa e profissional do seu caso, já que não pode recusar portabilidade, mas é comum recusar e aí, na prática, as operadoras desestimulam até os corretores a fazer portabilidade. Por quê? Porque muitas das vezes não querem pagar ao corretor comissão de corretagem para que ele receba pelo serviço que ele prestou ao fazer portabilidade. Então, ela paga, se vende um plano de saúde muitas vezes, mas às vezes ela não paga se esse corretor fez portabilidade. Eu conheço casos de corretores que foram até ameaçados de perder o código de registro na operadora, de perderem, então, a possibilidade de vender contratos daquele plano de saúde se auxiliassem na portabilidade. Eu já ouvi essas histórias. Então, é muito, às vezes, uma tarefa difícil do corretor de plano de saúde e aí só muita estratégia para que a gente possa fazer a implementação desse contrato. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Que tudo fique bem por aí. Então, lembre-se, não é discricionário. A operadora de plano de saúde lá, de destino, não tem a discricionalidade de dizer quero ou não quero. Ela só pode dizer, você preencheu as regras. Então, eu estou obrigado a te aceitar gostando ou não ou você não preencheu as regras. E essas regras são regras objetivas. Não são regras de, ah, subjetivas, de, ah, mas eu não gostei, não fico com a sua cara, nessa idade eu não tenho interesse. Nada disso é legítimo e é legal. Qualquer dúvida, fale sempre com um profissional experiente, especialista nisso, habituado com portabilidade, a fim de que ele possa auxiliar você e desmistificar as regras todas ao seu caso. Muito sucesso e até o próximo vídeo.